Bandido, agora eu sou mais maluco que você. Tá entendendo? Tu tá me filmando porque tu é bandido, tu é safado, tu tá tocando a minha campainha de madrugada. Tu é safado? Pedro safado? Tu vai me filmar? Tu vai me filmar? Tá me ameaçando de alguma porra? Tá me ameaçando? É, então tome bala. Venha bater na minha porta aqui. Como você fez? Você é safado?